Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos Pereira, Santiago Roa Júnior, Marcão, todos os internautas que acompanham Rondônia ao vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Ei, meus amigos, é o seguinte, hein? Final de semana tem final de campeonato rondoniense, tem a primeira partida, tem vilenense, tem Giparaná, Giparaná e vilenense. Aí é com vocês, hein? Vocês que estão aí com a mão no pulso do paciente, eu tô aqui de longe acompanhando, eu tava torcendo pro Porto Velho, mas o Porto Velho caiu nas semi. Acho que Giparaná tem mais camisa, tem mais peso aí nessa final. Vamos ver, vamos aguardar, né? Pelo menos foram as informações que eu recebi aqui. Então, de fato, é uma grande competição que a federação organizou aí com 10 equipes, competição aí que gerou muito, gerou emprego direto, indireto. O trabalho da federação é feito e os clubes também vão fazendo seus aí, né? Agora, sempre tem o choro do perdedor, aquele que não chega, perde até o Guardiola, chorou, reclamou de arbitragem, né? Você vê na Champions League, né? O jogo entre Manchester City e Tottenham, a vitória por 4x3 do Manchester City, mesmo assim a equipe de Manchester City acabou eliminada por causa do VAR. Mas lá, Marcão e Internautas, o VAR funciona e rápido, né? O VAR funciona e rápido. E não tem questionamento dos jogadores. O juiz foi lá, olhou na tela, confirmou, não é? Apitou, tá na cal, não tá na cal, anula e é uma bola vida que segue. Aqui, nós tivemos, afinal, o time do Santiago Roa Jr. e o técnico, o time do Inter não quis nem receber as medalhas. Para com isso, que antidesportismo que é esse, gente. Foi pênalti. Aliás, acho que um ponto que tá sendo, acho que 99% das decisões, apesar de demoradas, mas tomadas no VAR, estão sendo acertadas ou não. A impressão minha, pelo menos, vai, 95%. Algum errinho ou outro e tal, mas foi uma questão de interpretação. O problema é que quando se muda uma opinião, uma posição, que tá na regra agora, né? Os jogadores ficam bravos, tomam cartão amarelo, tomam isso, tomam aquilo, não quer deixar bater pênalti, não quer... Besteira, né? Tem que mudar essa cultura, mas também, o que você quer, né? O cara tem... Isso acontece em Porto Velho, isso acontece em São Paulo, acontece em todo quanto é lugar. Brasil. Brasil, hein? Você anda aqui, quantas vezes você já não viram aí, você, Luiz Carlos, você, Marcão, cidadão com o carrão na frente, ou com o carro mais modesto, abre o vidro do carro e joga um papel na rua. Cultura, né? É educação, é uma série de coisas que envolvem isso aí. A gente vai chegar lá, a gente ainda chega lá, tenho certeza disso. Pela Copa do Brasil, o Vasco perdeu pro Santos pelo placar de 2x0, o Santos decide a vaga lá em São Januário contra o Vasco na próxima quarta-feira. O Vasco tem a final contra o Flamengo nesse final de semana, tá difícil pro Vasco, mas não impossível. Torcedoras vascaínas, o Eliardo, meu amigo Naldo Dias, o Cavalcante, enfim, todos os sirleis, torcedores do Vasco da Gama, na expectativa ainda, né? O Danielzinho, o pai do seu Danielzinho, que trabalhava aí no Rondônia ao vivo, também torcedor do Vasco, enfim. Eu acredito que vai ser um grande jogo, mas acho que o Flamengo tem uma grande vantagem por ter vencido a primeira partida por 2x0, tá com cara de mengão esse campeonato carioca. Até porque o Abelão vai enfiar o time completo, né? E ele tem um jogo difícil contra a LDU na quarta-feira, enfim. Vamos ver o que com o Abelão, até quando vai essa vida do Abelão aí? Porque daqui a pouco a coisa começa a ficar comemorando um carioca e vai eliminado de uma Libertadores. Vou pensar um pouquinho melhor, né, Abelão? Carioca você já tem um monte, meu amigo. Vamos lá. Vamos aguardar. No Campeonato Paulista Corinthians e São Paulo, Martão, você pode até me perguntar Vanderlei, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Eu acho que vai ser 0x0 e vai pros pênaltis. Porque o Corinthians às vezes já sabe como é. Vai mostrar um futebol diferente do que tem mostrado ultimamente aí. Jogar numa retranca, a não ser aquele jogo contra o Santos que ele ganhou de 2x1, que o zagueirão do Santos deu uma entregada do ouro lá. Tudo bem, aquele dia jogou bem. Mas depois o Corinthians foi uma equipe que se portou muito defensivamente. Até demais, né? Os corinicianos também reconhecem isso. O próprio Carilli. O time não vem jogando bem. Perdeu pra Chapecoense ontem na Copa do Brasil. E o São Paulo é um time que foi remontado. É um time que chegou nessa final. Nem sabe como que ele chegou nessa final. Chegou por uma sorte. O Mancini deu uma ajeitada no time. Tirou aquelas laranjas podres do time ali. Colocou a molecada. O time deu uma melhorada. Engrenou. Acho até que a diretoria errou. Eu teria mantido o Mancini até o final do Campeonato Paulista. O Mancini tava com o time, ó. Na mão. Na mão. E o Cuca entrou. Já começou. Eu não tô questionando o trabalho do Cuca. Acho que o Cuca é um vencedor. Mas não era o momento pra ele entrar ainda. Entrasse no Campeonato Brasileiro. Mas enfim. Não espero muita coisa do São Paulo também. Porque o último gol que o São Paulo marcou foi contra o Ituano. no jogo da volta das quartas de final. Então. E um gol bem pereré ainda, né? Ou seja. Tá com cara de 0x0 e pênalti de novo. E haja coração. Forte abraço pra vocês. Um ótimo final de semana. Boa sorte a todos os torcedores dos seus clubes aí. Que estão nas finais dos campeonatos. E na segunda-feira eu tô de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.